O meu de Métio vem aqui agradecer a Deus E a todos os amigos bons que fortaleceu Pela proteção, pelo pão e a água gelada Satisfatório, de verdade, sem palavras Era um trato por dia, mas vinha tô com fome Almoço ou janta, com esperança da sobra de antes Minha barriga vazia, sem bolacha e danone E hoje eu enchi minha geladeira só com microfone Filho do melhor escritor, escritor que vende lá E mesmo sem tinta na caneta escreveu minha história O Senhor é meu pastor e nada me faltará Nem proteção pra nossa trajetória Hoje nós choramos, mas é de felicidade E de tristeza nunca mais eu vou chorar Só rajadão, chuva de positividade Que Deus proteja nós dos mau olhar